A importância do debate que o Crapuf realizou essa noite sobre os impactos da reforma trabalhista para o funcionalismo público federal, inclusive para os docentes, em primeiro lugar, se trata de uma questão que pauta o sindicato no que tange a sua atuação com relação a classe trabalhadora. O mundo do trabalho, em geral, sendo impactado, impacta toda a nossa atividade como professores que formam futuros profissionais que entram nessas realidades, nessas novas relações de trabalho. Inevitavelmente, a regulação do mundo do trabalho no âmbito privado concerne ao funcionalismo público federal, que, quando apresenta lacunas na sua regulamentação, acaba tendo de recorrer também a essas legislações. Se trata de uma preocupação de âmbito de projeto de nação em que um país não pode se descurar de exercer uma posição firme de proteção da sua classe trabalhadora, que são as maiorias que os integram. Daí a importância do tema dessa noite. Legenda Adriana Zanotto